A campanha promovida pela Prefeitura tem como objetivo alertar sobre a poda irregular de árvores. Segundo o Secretário Municipal do Meio Ambiente, são duas situações. A primeira é pelo crime ambiental, pois antes de se fazer a poda, é preciso pedir uma autorização na Secretaria do Meio Ambiente e depois vem a questão do acúmulo de restos de poda nas ruas, situação comum que fere o Código de Postura do Município. Vamos deixar bem claro para a população que é de exclusividade do poder público da Prefeitura, conforme o artigo 37 do Código de Postura, que todos os logradores públicos, praças, áreas, é de exclusividade nossa. No caso para o cidadão comum, ou seja, o setor não público, ele tem que ter autorização que isso é tirado no protocolo da Prefeitura e feito o agendamento. O secretário pode ligar para a ouvidoria, que é o 3621-4882, ou para a Secretaria de Meio Ambiente, 3621-2436, e nós ficamos responsáveis por estar redirecionando para a pessoa para fazer a coleta dos resíduos da poda. O secretário explica ainda que ao fazer a solicitação na secretaria, o solicitante será orientado de como fazer a poda de forma correta e também como agendar o recolhimento. O correto, inclusive, é que quando o cidadão for até a secretaria para buscar autorização, ele vai receber ali todas as orientações de como que deve ser feita essa poda, seguindo todos os critérios técnicos, né, para que não tenha, por exemplo, não venha a causar um crime ambiental. Pode até chegar a matar essa árvore. E outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que realmente seja feito esse agendamento, porque esse material, ele, além de deixar a cidade suja, a cidade feia, ele pode vir trazer outros transtornos para vizinhos, para o trânsito em geral, uma série de transtornos aí. Em uma reunião com a Polícia Militar do Meio Ambiente, foi definido como será a fiscalização. Segundo o sargento Jair, as pessoas que forem flagradas fazendo a poda sem autorização serão atuadas e multadas. A poda, ela sendo feita de forma irregular, ela pode ocasionar danos para quem está efetando essa poda, até mesmo crime ambiental, né, quando se trata às vezes de poda drástica, ela é maltratando a árvore. E aí cabem as sanções junto a essa pessoa. Bom, é bom citar também a questão do acúmulo de lixo, né, acúmulo de entulho, de o resto de podas, também é proibido, a pessoa também pode ser penalizada. Perfeitamente. Como foi dito aí, né, pela Prefeitura Municipal, ela vem com a sua ouvidoria juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, ela, o pessoal pode estar fazendo um agendamento quando quiser fazer uma poda, né, ele pode estar agendando junto com a Prefeitura, para que lá ele vai receber todas as orientações, para evitar dele estar cometendo crime ambiental, e até mesmo a Prefeitura vai fazer a retirada desse material. Por quê? Quando o cidadão efetua uma poda e deixa esse material nas proximidades lá da rua, próxima à árvore, pode passar alguém e depois colocar fogo. E esse fogo pode vir maltratar a árvore, até mesmo matá-la. Então, a pessoa poderá responder por isso.